Oi, gente! Bom, hoje eu vim começar mais uma resenha, resenha não, né? Mais um vlog de leitura, e dessa vez, como vocês viram no título, é a parte 2 do Lendo Booktubers. E dessa vez, antes de começar o vídeo, né? Falando realmente, gente, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais. Todas Patrick Rocha PR, tá? E compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom, dessa vez eu vou começar a ler o livro Traços, do Eduardo Silt, e eu tenho o livro da Bel Rodrigues ali, que eu vou pegar pra me ler depois, só que eu já tô lendo 3 livros agora, então eu não vou ficar alternando aqui no vídeo entre um e outro. Então eu vou começar com o Traços, depois eu pego o da Bel. Bom, aqui no Traços eu já tô na página 63, e aqui ainda tá apresentando pra gente o universo deles ali, eu ainda não tô entendendo pra onde tá caminhando o livro, tá? Acontece que a gente vai acompanhar o Matheus, que ele é um menino bem, quase que antissocial, ele não participou muito das atividades da escola, ele tem o seu grupo de amigos bem limitados ali, tem aquela coisa de sofrer bullying na escola também, mas ele uma noite recebe o convite de uma amiga dele pra poder ir fazer o... fazer companhia pra ela numa festa junina da escola, porque ela não queria ir sozinha. Aí nessa festa junina, ele bebe um pouco ali e acaba quase apanhando de uns amigos por causa de algumas coisas, é... amigos entre aspas, né? É... ele começa... ele... mas junto aos amigos dele, que é o Ivo e a Fernanda, que são namorados, eles vão pra casa da Fernanda, porque a Fernanda se diz ser bruxa, e lá ela faz meio que uma previsão ali pra Beatriz, que é essa menina que o Matheus gosta, e o clima começa a ficar estranho, sabe? Depois disso. Eu ainda tô lendo aqui o pós-previsão da bruxa. Eu não tô... realmente eu não tô sabendo pra onde o livro vai dar. Pra você ter uma noção, quando eu comprei esse livro, eu li a sinopse. Pra eu pegar ele pra eu ler, eu não li. Até o momento eu não tô sentindo a necessidade de ler a sinopse do livro pra eu saber aonde ele tá indo. Mas, eu tô seguindo aqui, né? Ainda não... que nem eu falei, ainda não tô entendendo pra que rumo tá tomando a história. A gente sabe desse menino, que gosta dessa menina, a menina vê ele como amigo, apenas tem essa menina outra aí, amiga, a Fernanda, que diz ser bruxa e faz uma previsão ali pra... pra tal da Beatriz. O clima começa a ficar estranho depois disso. Então, eu não sei se esse livro vai tomar uma pegada mais fantasia-mistério, se vai continuar pro... ou se vai pegar o romance adolescente. Eu realmente não sei o que esperar desse livro, sabe? Eu tô aqui em 60 e poucas páginas dele e eu realmente não sei o que esperar disso daí. Então, tô seguindo, deixando me levar, deixando o coração seguir. Mas, é... só lembrando pra vocês, gente, que aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu leio livros de booktubers. Sabe que meus vlogs de leitura normalmente é dividido entre dois livros. Então, vai lá dar uma olhadinha. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o outro vídeo. Esse daqui também eu peguei dois booktubers que eu acompanho. O Eduardo Silton eu já acompanhei mais. A Bel, eu continuo acompanhando, assim, bem. É... que o livro dela vai ser o próximo que vai ter nesse vídeo aqui. Porque é o último livro de booktubers que eu tenho aqui no meu... na minha estante que eu ainda não li. Então... é isso aí, gente. Ó, vocês podem me deixar nos comentários aqui indicações de livros de booktubers que vocês leram e gostaram e que eu posso gostar. Então, vai dar uma olhadinha lá nesse outro vídeo. E é isso aí. Até daqui a pouco. Quando eu ler mais 50 páginas do livro. Gente, eu esqueci de... Eu esqueci de voltar pra falar desse livro, cara. Mas, o que que acontece? É... Aqui a gente viu o... O Eduardo é ótimo, né? Eu vi o nome do autor aqui e falei Eduardo. A gente viu o Matheus aqui... É... Ele meio que entrou em problema com os pais dele depois da última vez, né? Que ele foi pra esse... Ele foi ficar até mais tarde na rua. Os pais deles ficaram... Ficou preocupado, né? Porque tem histórico na família, né? Eu acho que outro filho morreu por alguma causa desse tipo. Porque eles ficam super protetores com o Matheus. E... Meio que dá ruim ele pro lado dele. E depois, mais tarde, novamente... A Beatriz ainda cismou que aquela profecia é pra ela. Ela cismou com isso. E... Então... Ela tá cismada com isso na cabeça, né? Ok. Mas aí, nisso... Ela manda mensagem pro Matheus ali, determinado dia. Pra ele se encontrar numa igreja abandonada. Que pegou fogo. Uma coisa bem macabra ali perto da cidade. Ele foge de noite. Vai se encontrar com ela. E ela tá querendo fugir pra São Paulo. Ele primeiramente acha que é uma loucura. O que realmente é uma loucura. E nisso, ele... Ele vai e aceita. Fazer isso com ela, sabe? Vamos fugir. Vamos fugir. Pra São Paulo, baby. Então, depois dele brigar com o pai dele ali, ele acaba aceitando fugir com a Beatriz pra São Paulo. E nisso, os dois fogem ali, fingindo que tá indo pra escola. Eu pensei que pelo menos ele ia deixar um bilhetinho, né? Avisando que tinha fugido. Não que ele simplesmente fugiria. Mas ele fugiu, mas a Beatriz... Pegaram... Compraram uma passagem pra um ônibus ali. O ônibus quebrou. Eles tiveram que sair dali. Porque senão eles iam se confiar deles. Aí depois, eles pegam carona com um pervertido na rua. E dá ruim. Porque o pervertido tá querendo ser pervertido. E fazer coisas com Beatriz. O que deixa eles assustados. Com razão. Então, nisso, eles... Na estrada, pedindo carona novamente. Acaba pegando carona com uma... É uma van ali, cheia de drag queen. Aí ele acaba pegando carona ali com essa galerinha. Mas eu tenho que falar aqui sobre uma coisinha aqui. Que tá escrito errado aqui nesse livro. Tá? Eu só queria fazer um adendo. Deixa eu chegar na página. Porque eu acho que tem que ser corrigido. Na página 128 está escrito que... Uma drag queen, explicando que era drag queen pro Matheus. Ela vai e explica que não tem relação com gênero ou opção sexual. E o certo não é opção sexual. Mas orientação sexual. Tá? Guarda-se na mente. Não é opção. É orientação. Beleza? Eu tava imaginando que esse livro ia pegar uma vibe completamente diferente. Pular pra obscuridade, né? Pra... Pra... Pra, sei lá... É... Uma coisa mais sobrenatural. Não é opção sexual. E não que eles iam resolver fugir pra São Paulo. E isso nem passou pela minha cabeça. Mas a gente tá indo, né? A gente tá indo, né? A gente tá aceitando. A gente tá aceitando. A gente tá com medo, né? Eu acho que... Assim, assim... Bem fórmula. Mas... É aquilo, né? É... Esse aqui tá... Fazer uma transmissão que acabou dando ele como morto. Até então, parece, né? Mas... Sei lá, né? Vamos ver se esse ar de mistério vai fazer alguma coisa diferente. Agora eu fico olhando esses dois aqui. Saindo do interior. Indo pra São Paulo. Pra cidade grande. Sem nada. Sem dinheiro no bolso. Pra conhecer esse menino. E eu só fico... É sério, gente. É que cada um faz a loucura pro seu ídolo do jeito que acha melhor, né? Quem sou eu pra julgar. Então, meu povo. Hora de falar sobre esse livro aqui. Eu não... Vocês repararam aí que eu não fiz muito vlog a respeito dele, né? Porque eu vou explicar pra vocês neste exato momento. Eu não gostei do livro. Eu não gostei desse livro. Eu fiquei muito triste que eu não gostei do livro. Eu queria muito ter gostado do livro. Mas... Eu não gostei. Não foi pra mim. E é o segundo livro do Eduardo que eu tenho. Que eu compro. Que eu não gosto. E isso é muito triste. Porque o Eduardo... Ele foi um dos canais que eu comecei a acompanhar, sabe? Há muito tempo. Antes de criar o meu. Então, ele é um canal que eu sigo até hoje, sabe? É uma pessoa que eu sigo até hoje. Gosto do canal dele. Gosto do conteúdo dele. Mas o livro não foi pra mim. E é o segundo. O Submarino... O Submarino... O Submercio eu também não gostei. E esse aqui foi a mesma coisa. Esse daqui talvez seja pelo fato de ser o primeiro livro dele, né? Ele tá aqui aprendendo. E como é que é o lance dele da escrita. Como é que ele narra uma história. O Submarino eu não gostei. Mas esse daqui eu vi na esperança de gostar. Mas não foi pra mim. Eu achei tudo muito vago. Tudo superficial. Não consegui me simpatizar com nenhum dos personagens. Não consegui comprar nenhum das coisas que eles falavam. Achava toda hora a situação meio... Sério. É sério isso. Sabe? O final foi acontecendo umas reviravoltas ali. Que eu só ficava assim... Ai, tá. Quantas páginas faltam pra me terminar. Eu realmente não gostei. Eu fiquei muito triste com isso, sabe? De não ter gostado. Mas é a vida, né, gente? A gente não vai agradar todos e não vai ser todos os livros que vão nos agradar. Mas ele tá aqui. Eu vou até emprestar ele pra minha prima depois. Que se ela gostar do livro, eu vou dar pra ela. É... Vou tentar fazer isso aqui no meu canal... Na minha estante agora, né? Eu vou tentar deixar aqui no meu... Na minha estante só os livros que eu realmente goste. Né? Os que eu não for gostar, eu vou tentar passar pra frente, né? Pra não deixar acumulando coisa aqui e ficar aqui, sabe? Só acumulando livro. O livro tem que rodar. Mas... Não foi dessa vez, né? Quem sabe ele num terceiro livro, quando ele lançar, eu passe a gostar. Talvez seja pra mim. É igual aconteceu com a PAN. A PAN eu gostei do primeiro livro. O segundo eu já não gostei tanto. Quero ler os outros livros que ela lançou. Mas até então é isso. É... Eu não vou fazer resenha desse livro. Eu decidi que eu não vou fazer resenha do livro. Eu vou parar de fazer resenha de livros que eu não gosto. Porque eu acho que não precisa, sabe? Fazer um vídeo só pra falar o que eu não gostei do livro. Eu não me sinto bem fazendo isso. Eu só faço vídeos falando de coisa que eu não gostei quando eu fico muito pistola com a história. Que foi o caso da Rainha Vermelha, que eu fiquei muito nervosa com o rumo da história. O Maldição do Tigre, que assim, me decepcionou bastante. Então eu fiquei muito nervosa com aquela história. Então, é... O filme Primos, que eu fiquei muito decepcionada. Porque eu fui com grandes expectativas. Mas eu vou tentar agora não fazer mais resenhas negativas no meu canal. Porque eu acho, assim, que não necessita, né, gente? Se a gente não tem algo de útil pra falar, é melhor ficar calado. Tentar pregar isso pra mim mesmo. Mas da próxima vez que vocês veem uma resenha negativa no meu canal, é porque eu fiquei muito revoltado com aquele conteúdo. Porque, às vezes, acontece. Mas o próximo livro agora que eu vou ler, finalmente, vai ser o livro da Bel, né? 13 segundos. E eu tava enrolando muito pra me ler esse livro. Gente, eu não sei porquê eu tava enrolando muito esse livro. Eu acho que é pelo fato de ter gostado... Não gostado dos dois livros do Eduardo. Ter gostado de um e não ter gostado do outro da Bel. Da Bel não, da Pam. Eu acho que eu fiquei meio receosa em começar a ler esse aqui. Porque a Bel é outra no YouTube que eu acompanho há muito tempo. Porque eu gosto muito do conteúdo dela. Então, eu vou ler esse livro agora. E eu espero muito gostar. Porque a capa é linda. E a autora é maravilhosa. Então, eu espero muito gostar desse livro. De verdade. Então, é isso, gente. Então, não mais é isso, tá? Então, quando eu ler as 50 páginas do livro, eu volto pra gente conversar mais um pouco. Olha, eu tô acabando de ver aqui a página que eu tô, né? E o nome do capítulo é... Salute, do Little Mix. Adoro isso. Cada capítulo aqui é um nome de uma música, né? O primeiro foi... Agora eu quero ir, da Ana Vitória. Não conheço. Não escuto a Ana Vitória. Little Mix, já escuto. Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Take Your Time, Do Some Hunt. Não sei quem é. Mas então, meu povo. Eu tô lendo esse livro aqui da Bel, né? E eu tô gostando muito do livro da Bel. Eu não sei pra que direção esse livro vai seguir. Não sei o porquê do nome ser 13 segundos. Não faço ideia. Como eu já falei em alguns vídeos, eu acho. Respeito de... Foi no Diário Semanal. Eu li a sinopse desse vídeo, desse livro, quando eu comprei. E mesmo assim, eu já ia comprar. Porque é a Bel, né? Eu gosto da Bel. Então, pra mim começar a ler ele agora, eu não li a sinopse dele. Então, pra falar a verdade, eu nem sei do que se trata esse livro. Não lembro. Porque esse livro já tá aqui no meu estante há tanto tempo. Que eu não lembro do que se trata esse livro. Então, ele tá aqui. A capa dele é linda. E eu tô gostando muito da história aqui, gente. As meninas aqui, as adolescentes do rolê. Tá bem adolescente, sabe? Tô me identificando com uma delas aqui, né? Que faz as coisas e nem sabe o nome de quem a pessoa. Já aconteceu comigo, eu não vou negar. Mas também não vou me expor. Mas já fui desses. Tive meus momentos. Mas... O que é que pega aqui, meu povo? A gente tá conhecendo aqui a... Como é que é o nome dela? A Lola. E a Lola, ela conta aqui pra gente que ela acabou de sair de um relacionamento com o Léo. E ela tá querendo meio que curtir a solteirice dela, né? Ela já não tava muito feliz naquele relacionamento. Não tava mais amando aquele carinha como ela amava no começo. Eles estavam por, sei lá, por ficar. Então, ela decidiu terminar. E nisso dela terminar, ela acabou ficando com um cara depois de uma festa aí. Fazendo coisas físicas com ele. E nem lembrava o nome da pessoa, sabe? Foi uma ficada de um dia, gente. Te entendo, Lola. Eu sei como é que é. Mas ela nem lembrava o nome dele, nem nada. Acontece que esse carinha começou a estudar na escola dela e na sala dela. Pois é, climão tá feito. Aí nisso, uma coisa que eu tô vendo aqui nesse livro é que eu queria muito que tivesse na minha época de ensino médio. É festa, gente. Na minha época de ensino médio, comparado com isso aqui, era chato. Não tinha uma festinha, não tinha nada pra gente participar, sabe? Que eles estão indo sair nas festinhas. Pelo jeito que eles falam, direto tem festinha pra eles ir. Eu nunca fui numa festa, assim, de pessoas, assim, da minha idade. Na minha época de adolescente. De ensino médio. Nunca fui, gente. Ah, não. Agora eu quero voltar. Mas se bem que às vezes eu me pego olhando, assim, sabe? Pensando na minha época de adolescente, do meu ensino médio. Final do fundamental, que é quando eu comecei realmente a mudar um pouco as coisas. O meu jeito de viver. Mas eu paro de vez em quando pra pensar sobre essa época do ensino médio. E eu queria tanto, assim, que tivesse um jeito de eu voltar com a mentalidade que eu tenho hoje, sabe? Eu acho que eu ia ser tão feliz. Eu ia ter lembranças tão positivas a respeito do ensino médio, sabe? Mas o ensino médio, pra mim, foi um total filme de terror. Foi uma coisa traumatizante na minha vida. O ensino médio, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu vivi uma época que eu ficava com medo de ir pra escola. Ficava com vergonha. Não queria ir. Não queria encarar as pessoas. Foi um passado turbulento. Do meu ensino médio. Mas eu queria ter vivido, sabe? Essas experiências que eu vejo no filme, no livro, quando o assunto é ensino médio, sabe? A adolescência. Minha adolescência não foi assim, gente. Eu queria muito que tivesse sido. Mas não foi. Acho que é por isso que eu gosto tanto de filme e livro adolescente. Porque eu me pego imaginando como seria a minha vida se fosse igual. Mas o livro tá legal. Ainda não dá pra falar muito a respeito, né? O que aconteceu é que basicamente foi isso que eu já falei. E eu tô gostando do ritmo. Tô gostando dos personagens. Me identifiquei com a Lula. Lula, já passei por isso, tá, amiga? Não a parte do relacionamento. Porque até hoje eu nunca namorei ninguém. Ninguém me quer. Mas... Outras partes. Então. Vamos acabar aqui antes que eu acabe me expondo demais, né? Mas assim que eu voltar a ir a ler mais 50 páginas, eu volto pra contar um pouco mais sobre o... Sobre... Assim... Sobre o livro, né? Vamos ver o que vai pegar nisso aqui. A gente volta pra conversar mais um pouco. Beijo no coração de vocês. Gente, eu preciso muito cortar o cabelo. Olha que coisa horrível, misericórdia. Vou gravar assim, ó. Ai, gente, tá muito feio. Ai, que ruim. Então, meu povo, o que acontece? Eu estou aqui lendo o livrinho da Bel, né? E eu esqueci de gravar quando eu li as 150 páginas. Isso é o Du tentando subir na cama. Ele é muito pequeno e a cama é muito alta. E fica ele pedindo pra me trazer ele pra cima, lá. Espera aí, Du. Tô ocupada. Prioridades. Então. Aqui no livro, gente. Eu tô gostando do livro, sabe? Eu não tô vendo nenhum conflito até o momento. Eu não tô vendo nada assim que eu falo, Ai, meu Deus, agora. Eu não vi nada disso até agora no livro, não. Não sei se vai ter. Se vai ter alguma coisa que ainda eu tô tentando decifrar o porquê dos 13 segundos. Não sei. Mas se tu deixar, a gente continua. Mas eu tô gostando do livro. O livro é bem gostosinho. A vibe e amizade ali delas. O grupo de amizade. O novo crush. Aquela coisa toda. Eu tô gostando da vibe do livro. Pra falar bem a verdade pra vocês. Tô curtindo muito. Mas eu não sei se vai ter um grande conflito, não. Porque que nem eu falei pra vocês, eu não lembro como é a sinopse do livro. Eu também nem procurei ler de novo, não. Já comecei a ler o livro e foi. Mas... Gente, o Du tá muito... Que que foi, Du? Olha aí. Oi, Du. Ele fica tentando subir aqui na cama. Ele que lute. Eu só fiz uma escadinha ali na frente. Pra ele ficar fazendo a hora caminhar a cara. Que ele não sobe a escadinha. E ele vai aprender a subir a escadinha. Mas... O momento é isso, gente. O que eu tenho pra falar pra vocês é isso. E eu vou ler mais um pouco aqui. Depois a gente conversa mais, tá? Sobre o livrinho. Eu tô gostando bastante. É isso aí. Cara... Eu entendi o porquê do nome do livro ser 13 segundos. Eu passei a entender agora. Mas uma coisa que me incomodou a relação desse livro. É que deixou muito pro final do livro. Sabe? Deixou muito pro final do livro essa treta toda dos 13 segundos. Que... Eu acho que devia ter adiantado um pouco mais toda essa questão dos 13 segundos. Mas eu tô aqui lendo aqui e... Cara, é muito triste, gente. É muito triste isso acontecer na vida de alguém. É muito triste a pessoa ser exposta desse jeito na internet. Não tem aonde correr. As pessoas julgando o tempo todo. Então, deve ser uma coisa muito horrível. Sabe? Ser exposto desse jeito. Ser... Tirar a intimidade da pessoa e jogar pro mundo. É muito horrível esse tipo de coisa, né? E a gente vê que realmente a pessoa fica muito abalada com isso. E as razões e os motivos pra que isso aconteceu, assim... Nojento. Sabe? Nojento. É muito horrível. Muito horrível quando a sua intimidade, ela é exposta sem o seu consentimento. Assim, comigo não foi o jeito que aconteceu com ela. Foi mais, assim, uma parte da minha vida sendo exposta pra todo mundo sem eu estar pronto. Né? Me chutaram pra fora do guarda-roupa. Me jogaram pra fora de uma forma, assim, inexplicável. Eu fiquei com tanta vergonha que eu ficava com vergonha de ver a família. E eu já morava sozinha. Ficava com vergonha de ver qualquer um. Ficava com vergonha de olhar na cara do povo. De interagir no grupo da família. Eu ficava com vergonha de tudo. Pra mim, pra casa da minha mãe, onde a maioria da minha família mora. E olhar pra eles depois de tudo. E esperar eles falarem alguma coisa. E torcer pra não falar. É horrível, cara. É horrível. Porque, assim... Eu não tava pronto, sabe? Pra falar. Eu não tava com vontade de fazer aquilo naquele momento. E mesmo quando isso aconteceu. De terem me chutado aí do capote pra fora do closet. É... E mesmo assim, eu não queria conversar com ninguém, sabe? Mas isso daqui... Mas essa minha situação é envolvendo o quê? Família. Né? As pessoas à minha volta. Isso daqui que acontece com ela é com o Brasil, o mundo inteiro. Ela começa a receber mensagens de todo mundo. De todo o Brasil julgando e falando mal dela. Então, é uma coisa pior. Sabe? É uma coisa horrível. E... Eu tô quase terminando ele. Falta pouquíssimo pra me terminar. Aqui, ó. Falta isso aqui pra me terminar. E assim, eu tô querendo terminar ele logo. Porque chegou o livro. Que eu tô querendo muito ler, claro. Então, eu preciso terminar isso aqui logo. Então, é isso, gente. Eu vou lhe pôr uma roupa pra lavar. E depois a gente conversa... Volta pra me ler mais... Tentar terminar isso logo. E... Volta pra gente conversar mais sobre o final do livro, tá? Porque esse livro aqui eu gostei bastante, tá? Esse vai ter resenha. Então, é isso, gente. Até daqui a pouco. Gente... Eu terminei de ler o livro aqui da Bel. E, cara... Ai, eu gostei muito desse livro. Eu gostei de verdade desse livro. Falar pra vocês, viu? Recomendo muito a leitura. Nesse último... Assim... Cara... É muito triste. Porque, tipo, eu tava torcendo muito por aquele casal. Mas, por mais que eu entenda que o livro não seja sobre o casal em si. Mas, sobre a garota e tal. E toda a vida dela. A recuperação dela. Eu fiquei torcendo por eles, cara. E aquele último... Aquele finalzinho ali da carta. Eu fiquei assim... Meu Deus, puta merda. Ai, Bel. Eu te amo tanto, garota. Mas, o livro, ele é muito legal. Assim... Eu fiquei... Eu falei um pouco de ter que adiantar sobre o conflito final do livro. Mas... Pensando melhor, agora, eu acho que foi no tempo certo. Porque eu acho bacana... Na verdade, eu achei bacana isso. De mostrar toda aquela vida dela. Ela saindo de um relacionamento abusivo. Onde ela não reconhecia que estava em um relacionamento abusivo. Voltar ali a se conectar com os amigos dela. De uma forma que ela evitava. Por causa do antigo relacionamento. Se envolver com outra pessoa. Estar numa vibe... Numa fase muito pra frente. Muito feliz na vida dela. Com um novo relacionamento. Com uma nova proposta na vida. Seguindo um caminho que ela sempre sonhou. Pra quando ela tá assim no auge. Dar aquele ban. Sabe? Aquele baque. E aconteceu merda. Isso me lembrou muito. De forma diferente. Um pouco diferente, né? Mas me lembrou muito... O que aconteceu com a... Pusei. É assim que é o nome dela? Pusei. Eu não lembro. De Orange is the New Black. Que... Ela tava ali, sabe? Quase saindo. Ela... Tava com a vida dela prontinha ali. Sabe? Pra fora. Com proposta. Com... Enxergando um futuro pra ela. E pá! Acontece aquilo que aconteceu. Aqui nesse livro. É bem isso, sabe? De quando a gente tá achando que tá tudo lindo. Que tá achando que tá tudo maravilhoso. Acontece um... 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 Báquere na vida dessa pessoa. Onde a gente vê a reação dela. Eu gostei muito de como a Bel... Retratou a... A relação dela a respeito disso que aconteceu com ela. Porque... É... Eu acho interessante ver os dois lados. Sabe? Não só o lado trágico pra chocar. Mas o lado onde a pessoa dá a volta por cima. E mostra pra quem tá lendo. Pra quem tá vendo... É... A obra... Que dá pra dar a volta por cima. Mas eu também gosto daqueles que são feitos pra chocar. Olha... O que essa atitude... Que é talvez uma atitude que você faça. Pode causar na vida de uma pessoa. Eu gosto desse... Desse diálogo. Dessa coisa. Mas ao mesmo tempo eu gosto de que... Mostre também a pessoa dando a volta por cima. A pessoa seguindo em frente. Conseguindo contornar aquela situação horrível que aconteceu na vida dela. Então... Gente... Eu demorei muito pra me ler esse livro. Pra me pegar de fato ele e ler. Que eu já tenho ele aqui no instante há muito tempo. E... Eu tava muito enrolando ele. Pra mim... Porque eu gosto muito da Bel. Eu acompanho ela no YouTube. Eu só não acompanho as lives de jogo dela. Mas o resto do trabalho dela eu acompanho tudo. Então... E esse livro aqui, gente. Ele é lindo. Olha a capa desse livro. Ele é lindo. Sabe? Então... Ai, cara. Olha. Bel, esse livro seu é perfeito. Perfeito. Amanhã eu vou gravar a resenha dele. Então... Ai, gente. Por mais que o final, assim, não seja... Não tenha sido esperado pra mim. Que eu já tava bem... É... Sabe? Comédia romântica. Vai acontecer a cena do aeroporto. Vai acontecer aquela cena de... Ai, esbarrando na rua. E não! Não acontece, sabe? E... Eu gostei muito do final. De verdade. Mas ao mesmo tempo eu fiquei... Cara, eu queria tanto ver pra frente. Isso daqui daria uma bela adaptação. Tá, Netflix Brasil? Vamos adaptar aí. Netflix Brasil, falando nisso, podia comprar, né? Direito de uns livros nacionais pra poder fazer, né? Investir no conteúdo nacional. Porque tem muito livro bom aí que daria ótimos filmes, séries. Netflix Brasil, ó. Filme adolescente com uma temática, assim, bacana. Com conversas a ser conversadas, sabe? Nos tempos atuais. Queria filme. Queria muito um filme, viu? Pior que todo livro que eu gosto, eu fico querendo filme. Então, todos os filmes que eu... Todo livro que eu gosto, eu fico assim, gente, adaptação. Cadê? Pra ontem. Sabe? Eu acho que o conteúdo nacional também, os livros nacionais. A gente vê muito livro nacional sendo adaptado lá fora, sabe? É... Eu falei livro nacional? A gente vê muito livro sendo adaptado lá fora. Mas livros nacionais que são bons também, assim, muito bons aí. A gente não vê com tanta frequência. Então, adaptem. Adaptem esses livros. Que, ó. Perfeito. Então, é isso, gente. Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse vlog de leitura. E é isso, tá? Obrigada por assistir. Aqui no... Na descrição você vai encontrar os links pra comprar os livros. Tá bom? Que eu falei nesse vídeo. Então, é isso aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Tudo... Tudo isso que eu falei. Então é isso, gente. Beijão. Tchau. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Me siga nas redes sociais todas. Patrick Rocha PR. Obrigada por assistir o vídeo, gente. Aqui do lado você vai encontrar outros vídeos relacionados a isso. Então, beijão. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau.